Olá, nesse último final de semana eu fui convidado para fazer uma palestra no Instituto São Pedro de Alcântara, aqui na minha cidade, em Belo Horizonte, sobre a importância do laicato desde os tempos evangélicos. Eu fiz algumas considerações que talvez fossem importantes repetir aqui. Porque a palestra não foi gravada. E a importância desse assunto é que, modernamente, atualmente, principalmente, no Brasil, nós vemos surgir vários centros católicos, cujo objetivo é um apostolado católico mais presente, mais veemente, e também com a característica de não só promover encontros presenciais, mas também fazer um apostolado atrás destas redes sociais. Eu considero isso muito positivo. E um desses centros me convidou para falar sobre o assunto. Eu agradeço ao Instituto São Pedro de Alcântara a oportunidade. Mas o que é importante dizer é que talvez alguns tenham a impressão de que esse apostolado lei tenha nascido nos tempos modernos, ou nos tempos atuais, não é? E eu procurei, então, e vou procurar nesse vídeo, mostrar para vocês que os leigos participam do apostolado de Nosso Senhor Jesus Cristo desde os tempos evangélicos. O apostolado que eu conheço mais curto da história que durou alguns minutos foi aquele de São Dimas, na cruz. São Dimas, o bom ladrão, que, ao ser convertido, ao ver Nosso Senhor pregado na cruz ao lado dele, imediatamente a ser convertido, começou o seu apostolado, terminou brevemente. Ele começou a defender Nosso Senhor Jesus Cristo contra as imprecações do mau ladrão, não é isso? Esse apostolado, embora curtíssimo, ele ficou registrado na história e nos impacta até hoje, não é? Falou poucas palavras, não é? Defendendo aquele que estava morrendo ao seu lado, não é? Bom, São Dimas era lei, não é isso? Dos tempos evangélicos ainda, nós lembramos aquele conjunto de pessoas que ajudavam Nosso Senhor Jesus Cristo em todos os aspectos práticos da vida, não é? Nas suas viagens, nas suas hospedagens. Nós lembramos aqui, por exemplo, da Marta, da Maria e do Lázaro, não é? Lázaro, a quem Nosso Senhor ressuscitou. Eram também leigos, não é? Lembramos aqui de São Paulo, não é? Sempre no final das cartas, algumas delas, nomeando várias pessoas a que ele saudava, a que ele agradecia, que mantinham igrejas em suas casas, que auxiliavam o apóstolo São Paulo nas suas pregações, recebiam as cartas e divulgavam essas cartas, todos esses leigos. Nós temos, entre os evangelistas, São Lucas também, que era leigo, era um médico, que viajou com São Paulo e depois continuou a viajar pregando a palavra do Nosso Senhor até morrer. Nós temos um fenômeno extremamente importante, extraordinário, eu diria, que foi o fenômeno dos mártires. O mártir é uma forma de postulado. Existe até hoje. Nós sabemos que países muçulmanos e comunistas ainda produzem mártires em abundância, hoje em dia. Há estatísticas de cristãos mortos, cristãos aí não se separam se é católico, protestante ou ortodoxo, mas os números são impressionantes. Números atuais nos dizem que 250 milhões de pessoas estão presas, ameaçadas de morte, em sofrimento, nas prisões, por serem simplesmente cristãos. Então, o martírio foi uma das primeiras e mais efetivas formas de apostolado. a gente sabe que o sangue dos mártires são sementes de cristãos. Então, veja que esse apostolado leigo tem uma história muito longa. Se você pegar, por exemplo, o martirológico, eu estou me referindo, eu leio o martirológico a partir dessa publicação da permanência, o martirológico romano, se você pegar o martirológico romano do dia 19, no sábado que eu fiz a palestra, você vai ver que aqui se descreve os santos mártires da igreja, a maioria deles leigos, e só no final do martirológico do dia 19 há a menção de dois bispos. Mas, por exemplo, a primeira menção, em Roma, na estrada Cornélio, santos mártires Mário e Marta, cônjuges, com seus filhos Aldifax e Abacum, nobres persas que tinham vindo a Roma para fazer oração em tempo do imperador Cláudio. Marta, depois de sofrer pauladas, ecúlio, fogo, unhas de ferro, cortadas as mãos, foi morta num lugar chamado Ninfa. Os outros foram degolados e seus corpos queimados. Semana passada nós tivemos um santo muito importante na igreja, Santo Antão, acho que foi quarta-feira da semana passada ou quinta-feira, que é considerado o pai dos monges. Eu fiz até um vídeo sobre ele. Santo Antão era leigo, não é isso? Nós lembramos também de vários santos, por exemplo, Santo Aleixo, que tem uma história bonita de ter vivido durante muitos anos, décadas, na casa do próprio pai, que não o reconheceu como mendigo, era leigo. A participação dos leigos nas cruzadas, que foram um movimento extremamente importante na igreja. Passando pela Idade Média, vários santos leigos, lembro aqui de Santa Brígida, que foi leiga a maior parte da vida, depois fundou um mosteiro. Os leigos da Reforma, eu lembro que aqui São Felipe Neri, São Felipe Neri, quando começou o seu trabalho em Roma, ele era leigo e queria ter continuado o seu trabalho como leigo e só foi ordenado o padre por obedecer ao seu confessor. Ele queria ser mantido leigo. Aliás, São Felipe Neri fundou uma ordem de leigos. A ordem do Oratório Circular de São Felipe Neri é uma ordem de leigos, não é a ordem terceira. É uma ordem de leigos que só forma se existirem leigos nessa comunidade. Não é isso? passando pelo século XIX, enfim, vários jornalistas, eu lembro aqui de Luiz Veillot, de escritores tipo Léon Blois, de grandes cientistas católicos, lembro aqui da história comovente de como que o beato Frederico Zanin foi convertido por um grande cientista francês da época, Jean-Marie Ampère, o Frederico Zanin via sempre o Ampère na Catedral de Notre-Dame diariamente assistir à missa e comungar. E ele pensava, sendo um filho da Revolução Francesa, como que um católico poderia, como que um grande cientista, matemático, físico, poderia ser católico. Se aproximou de Ampère, conviveu um tempo na casa do Ampère e foi convertido pela família do Ampère. O Ampère era leigo. Lembro Alessandro Volta, que é o grande cientista italiano, descobridor da... criador da pilha elétrica, também era um católico fervoroso, escreveu bastante sobre a condição de católico, etc. O grande matemático francês Cochis, todos leigos e todos fazendo apostolado na medida do possível. Santas do século XIX, leigas, Santa Gema Galgani, Santa Maria Goretti, enfim, os leigos de hoje têm grandes antecessores e essa participação no apostolado leigo, aliás, eu me esqueci de uma fase muito importante que foi a fase da heresia ariana, em que os leigos tiveram uma importância extraordinária e que é uma característica muito, muito definida, nós precisamos prestar atenção, nós que vivemos hoje uma extraordinária crise na igreja, é que os leigos da crise ariana, eles tiveram que agir contrariamente à estrutura da igreja, eles tiveram que se opor à estrutura da igreja, quer dizer, a fé católica só se manteve naquela época por causa dos leigos, não por causa da estrutura oficial da igreja, os leigos, por exemplo, iam nos horários das missas para as igrejas, a missa era celebrada por um padre herege, ariano, eles ficavam do lado de fora da igreja rezando, como uma forma de protesto contra a heresia, essa liberdade dos leigos de em certos momentos da história se desligarem da estrutura eclesiástica para defender a fé é extremamente importante, principalmente nesta fase que nós estamos vivendo da igreja. E finalmente eu gostaria para não ficar esse vídeo muito longo de sugerir que todos os que estejam interessados no apostolado católico que primeiro antes de qualquer coisa leiam um livro chamado A Alma de Todo Apostolado do Dom Chutar. Se vocês procurarem no Google vocês vão achar. É um livro extraordinário e absolutamente fundamental para qualquer pessoa que queira levar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo às pessoas de um modo geral aos pagãos, converter as pessoas. A tese central do livro é que ninguém dá o que não tem. Portanto, qualquer pessoa queira fazer apostolado e levar a vida de nosso Senhor Jesus Cristo à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, à redenção de nosso Senhor Jesus Cristo para as pessoas tem que ter uma vida espiritual rica, uma vida de oração, uma vida que ele chama vida interior. Toda vez que nós transformamos o nosso apostolado em uma coisa pessoal, em uma coisa que nós achamos que comandamos esse apostolado, nós nos perdemos. O apostolado tem que estar virtualmente e realmente ligado a nosso Senhor Jesus Cristo. É aquela bela metáfora da videira, se o galho ficar permanentemente ligado ao tronco da videira, ele dará frutos, mas se ele se deslocar, se ele se desligar do tronco da videira, ele murchará e morrerá. Então, cuidado para que o nosso apostolado não seja um galho seco, ou seja, que nós estejamos fazendo apostolado apenas por nossa conta e risco. É isso que eu gostaria de falar. Até o próximo vídeo.